Eu quero chamar a sua atenção porque um homem, um homem com transtorno psiquiátrico, atenção para esse caso triste que eu vou contar agora, para tudo que você estiver fazendo, para tudo, um homem com transtornos acabou matando, atenção gente, a própria mãe e a netinha na zona sul aqui de São Paulo, a própria mãe e a netinha. O Rodrigo Gavarini, ele chega agora ao vivo e vai trazer todos os detalhes para nós dessa tragédia. Meu querido Rodrigo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa Conta Tudo e Não Me Esconda Nada. Bom dia, meu querido Marcão do Povo, bom dia aos amigos que acompanham o Primeiro Impacto, como você mesmo disse, uma tragédia aqui na região do Grajaú, zona sul de São Paulo. Essa aqui é a estrada da ligação, onde nós estamos. E o crime, esse crime bárbaro, o Marcão, aconteceu exatamente ali naquela casa, naquela casa amarelinha, ali no fundo. A família não permitiu a nossa entrada, então aconteceu ali, nós só temos essa imagem. As vítimas, Marcão, dessa tragédia são Gabriela, uma estudante de 11 anos, e a avó dela, a dona Zita, uma aposentada de cerca de 60 anos. Como que isso tudo aconteceu, Marcão? Conversei com um parente da família ali, que não quis gravar a entrevista, e ele me disse o seguinte, que ontem, por volta de umas 11 da noite, vizinhos escutaram alguns gritos aqui na casa, né? E aí, a polícia chegou, o Diego, que é filho da dona Zita, ele estava todo ferido, ele tem problemas mentais, tem problemas psiquiátricos, e ele estava todo ferido, todo, né, cortado com faca. E aí, a polícia começou a questioná-lo, e ele disse, primeiramente, para a polícia, que a avó, a dona Zita, teria matado a própria neta. A polícia logo viu que ele tinha problemas mentais, e começou a questioná-lo, não acreditou muito na versão, e aí, em um dado momento, segundo esse parente, o Diego teria falado assim, se eu disser que eu matei as duas, eu vou preso? A polícia respondeu para ele, olha só, você vai preso se estiver falando mentira. Então, o que que acontece? As duas foram esfaqueadas, elas levaram vários golpes de faca pelo corpo, a menina foi encontrada em cima da cama, e a avó dela, a dona Zita, próximo. O Diego foi preso, ele está detido para averiguação, e a polícia agora tenta desvendar o que realmente aconteceu nesse caso, aqui na zona sul de São Paulo, região do Grajaú, Marcão. Ô, Rodrigo, que tristeza, rapaz. Então, quer dizer que ele matou a mãe e a neta. E aí, eu estou vendo você contando, por sinal, muito bem, narrando, mostrando, ilustrando o caso para todo o Brasil. O que me chama a atenção nesse caso, e é uma pergunta que eu acredito que todos estão fazendo, os nossos telespectadores, é o seguinte, você tem informação se ele tomava remédios controlados, se ele tem, já se tratou em alguma clínica, alguém te repassou essas informações? Então, essas informações não foram repassadas, Marcão. Eu tentei conversar com o parente da vítima aqui, fazer uma entrevista, mas ele não quis gravar a entrevista e também não me deu mais informações. O que ele deixou claro é que realmente esse rapaz tem problemas psiquiátricos, e tentou dizer à polícia aí que a própria avó teria matado a neta. A polícia não acreditou nessa versão, e logo viu que ele estava mentindo. Então, ele está agora detido, e a polícia está tentando mais detalhes. A hora que a gente estava vindo para cá, nós cruzamos com o veículo do IML, os corpos foram retirados. Segundo a família, tem muito sangue aqui na casa ainda, está uma bagunça, está todo mundo muito transtornado. Pois é, os amigos, é uma imagem de terror, exatamente, Marcão. Os amigos vieram para cá, os parentes. Então, está todo mundo muito transtornado, muito triste nesse momento, Marcão. Rodrigo, você me perdoe, eu não ter, eu não ter, eu acho que eu não ouvi direito, mas ele matou a mãe e a neta, ele matou com pauladas ou com facas? Com, há golpes de faca, há golpes de faca. Segundo esse primo da família, havia vários golpes de faca pelo corpo da menina, na barriga, no pescoço e também na avó. E o próprio suspeito estaria ferido também. Parece que ele ali matou a avó e neta e também se feriu durante esse crime aí, Marcão. A polícia chegou a passar alguma informação, se ele já teria tentado contra a vida de outra pessoa anteriormente, alguma coisa relacionada a ele? Nós não temos essas informações ainda, viu, Marcão? A hora que nós chegamos aqui, a polícia tinha acabado de chegar, só restaram aqui os parentes e os amigos e eles também não deram essas informações para a gente. E eu me coloco no lugar do Rodrigo, que eu sou repórter também, porque é difícil quando você chega num caso como esse, Rafa, porque ninguém quer falar nada. A família, todo mundo transtornado com o caso, com o ocorrido. Policial também, todo mundo ali sem saber o que fazia ainda. Então, assim, o repórter quando chega, ele, coitado, ele sofre muito. E as informações que o Rodrigo trouxe agora para nós, já são informações importantíssimas que ele tirou lá, porque ele é o repórter como o Rodrigo, do gabarito dele. Ele chega e consegue as informações, porque ele é muito profissional. Mas, Rodrigo, daqui a pouco eu volto com você. Então, assim que você tiver mais detalhes relacionados a essa tragédia aí na Zona Sul de São Paulo, eu volto contigo, meu irmão. Eu sei que você está tomando chuva aí. Daqui a pouco eu retorno com você. Eu sei que você está tomando chuva aí.